Opa galerinha do canal Total Cinema, hoje eu estou aqui para falar o que pode ter acontecido com a personagem Lita, de Roxane McKee. Mas antes de começar a teoria, vamos falar um pouco da sua personagem e dos outros também. Bom, Lita e seus amigos vão para um festival onde uma banda de rock que eles eram fãs iriam se apresentar. Durante o percurso, ele se envolve em uma briga e acaba sendo preso junto com Maynard, o pai dos canibais. Durante o filme, vai acontecendo vários conflitos. Billy acaba assumindo a culpa e seus amigos são liberados. Lá fora, a primeira a morrer é Kloos, namorada de Billy. Depois, Gus, o namorado de Lita. Ele foi capturado e morto por os três canibais, de uma forma muito brutal. Por fim, Billy e Julian morrem em uma das cenas mais tensas do filme. Agora que vocês já conhecem um pouco do filme, vamos continuar com a nossa teoria. Em um momento no filme, Lita e Maynard acabam ficando só. E é aí que mora o perigo, pois com a promessa de que ela não seria morta, ela acaba sendo convencida a soltá-lo. Lita se sentia encurralada, pois era sua vida que estava em jogo. Como era uma jovem, ela tinha sonhos, que da quais eram muito importantes para sua vida. E deve ter sido por isso que ela tomou essa decisão de soltar Maynard, mesmo sabendo que ele era um vilão. Quando é solto, ele acaba arrancando seus olhos, imobilizando ela. E o que gera mais dúvida no filme, é o fato de que no finalzinho dele, os canibais e Maynard levam ela dentro do carro. Se alguém tiver algum palpite de onde ela foi ou onde ela está, deixem aí nos comentários. Agora eu me pergunto, será se ela morreu ou ainda está viva? Hoje eu estou aqui para explicar exatamente isso. Sim, gente, ela está viva. Com a análise que eu fiz no filme, há uma frase bem explícita que Maynard fala. Ele diz que... Talvez eu não te mate logo. Talvez eu te deixe viva por um tempo. Isso porque... Eu vou transar com você. Não! Cala a boca, cala a boca! Meus três filhos vão transar com você. E quando estivermos saciados, eu vou cortar seu peitinho de lembrança. Dando a entender que eles iriam fazê-la de brinquedo sexual antes de matá-la. Além disso, a própria atriz que interpretou Lita, deu uma entrevista onde ela diz que a sua personagem foi a única a não morrer no filme. Além desses fatores, o que explica isso ter acontecido foi o fato de Lita ser a personagem preferida do diretor. Ele falou isso em uma entrevista também. Lita, ela é minha favorita. Ela é minha favorita. Você não sabe se ela morrer. Maynard plucks ela e ela... E aí ela... Ela se correu de frente... Ela se correu do que a sheriff's station... Ela se correu de rua, blind, com a sangue de sangue do seu rosto. Ela se veja uma carro que vem... E ela acha que ela está salvada. E não é que ela está doida, mas ela não vai ser a mesma coisa. Na verdade, acho eu que eles iriam fazer uma sequência onde Lita possivelmente pudesse aparecer. Pois se tratando de O'Brien, o diretor desse filme, eu não espero nada, já que ele fez o préquio de todos os filmes que ele dirigiu.